What we do here is go back, 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 back Hello, minhas lindas, eu sei que as aulas já começaram Mas eu acho que nunca é tarde pra gente começar a se organizar Então é por isso que hoje eu trouxe um diálogo aí pra vocês Customizando um caderno pequenininho pra você fazer de agenda Você pode usar pra colocar dicas pra seu blog, ideias de vídeos Ou então pode usar pra organizar suas finanças, colocar o que você gasta, o que você ganha Organizar as coisas que você precisa fazer na sua casa e etc, enfim Hoje eu vou ensinar pra vocês como customizar um caderninho pequeno Pra ele ficar como se fosse uma agendinha pra fazer isso que eu falei pra vocês E ele fica assim, meninas, eu quis fazê-lo de um jeito que fosse bem moderno Mas bem fashion, sabe? Com cara de comprada assim, gráfica de verdade E ele fica assim, gente, eu não gastei quase nada Então se vocês quiserem aprender como faz Continua assistindo o vídeo, mas antes Não esquece de passar no meu Instagram pra me acompanhar lá, né amiga? É arroba UrsulaPincooma Nesse endereço que tá aparecendo aqui embaixo Eu vou também deixar o link aqui no box de informações Então cliquem lá pra me acompanhar Eu sempre tô postando novidades por lá E é isso, então vamos pro passo a passo Então vem comigo pra juntar o material Pra você fazer e você vai ver como é super fácil Então vem Então meninas, vocês vão precisar de tecido Eu escolhi esse preto e branco, mas você pode escolher o que quiser Feltro marrom, caderninho médio, tesoura Canetinha e cola quente pra gente colar e fazer tudo Então agora vamos para o passo a passo Primeiro você vai pegar um pedaço de filtro marrom E vai fazer o desenho do alce Você pode fazer do jeito que você quiser Então eu pego o feltro, dobro ao meio Faço o desenho com a canetinha que a gente separou no início E eu rabisco no olho mesmo o desenho do alce Você pode se inspirar no Google E depois é só cortar e reservar esse alce de filtro marrom Então é muito simples de fazer meninas E é bem facinho Eu vou deixar algumas imagens de inspiração no blog Então passem lá pra conferir E é bem facinho de fazer Olha só, ele ficou bem gordinho, bem bonitinho E bem fofinho, eu adorei Agora a gente vai pra parte do caderno A gente vai cobrir o caderno Então você vai pegar o caderno Abre o tecido, coloca o caderno em cima E você cobre como se você estivesse cobrindo um caderno normal Sabe, um livro Então você abre o tecido no meio Abre o caderninho E você corta nas laterais Que elas vão ficar no meio do caderno Pra você fazer o acabamento certinho Então você faz um corte com o tesouro dos dois lados Você começa a colar com a cola quente Então não tem segredo É só você encapar a capa do caderno normal E colar bem certinho Puxando direitinho pra não ficar folgado Pra ficar assim Coberto bem direitinho, sabe? Bem perfeitinho Então você vai usando a cola quente E vai fazendo Dobrando do jeito que for necessário Pra você cobrir Então você vai fazer isso dos dois lados E vai puxando bem Pra deixar bem firme A capinha nova Pra ficar bem, tipo assim, profissional mesmo Então você faz os acabamentos Cola os cantinhos que estiverem soltos E etc Como eu tô fazendo aí Cês tão vendo? Então a cola quente é bem bacana Porque ela é bem rápida Então você coloca cola Aperta e pronto Tá bem legal Tá colado bem certinho Então do outro lado Eu faço a mesma coisa Gente Esse passo a passo Realmente é muito fácil Dá pra você fazer em cadernos De todos os tamanhos E se você quiser uma gravura Tipo assim Em vez de desenho do alço Fazer outra coisa Você pode também Pode escolher também Outro tecido colorido Estampado Pra você cobrir seu caderno E você pode cobrir o caderno Do tamanho que você quiser Eu escolhi essa aí Como eu falei no início do vídeo Porque eu acho ele bem bonito E bem moderno Depois eu pego a última folha De caderno E colo Fazendo o acabamento Pra ninguém ver Que foi coberto Assim ó Aí eu passo a cola quente Pego a última folha E a primeira folha E cada um eu colo Na capa Sabe? Como se fosse o fundo A contracapa E fica assim Por último eu posiciono O alce Em cima do caderninho E eu vou colando ele Aos pouquinhos Pra ficar tipo assim Bem certinho Então eu posiciono Bem certinho No meio Tudo bonitinho E vou colando Nos cantinhos Depois eu colo direitinho E fica bem mais fácil Assim Porque não sai torto Sabe? Então você posiciona No meio E vai colando Com o desenho Em cima No canto Que ele vai ficar Então fica muito mais fácil Você não erra Dessa forma Então meninas É só isso Pra fazer esse caderninho Bem fácil Não esquece de clicar Em gostei De compartilhar o vídeo Porque a dica É bem bacana mesmo E é isso Me acompanhe no Instagram É arroba UrsulaPincooma E comenta aqui embaixo Dizendo sugestão de vídeo E sua opinião Sobre esse DIY Espero muito Que vocês tenham gostado Minhas lindas Eu amei Amei, amei fazer Então é isso Super beijo E é isso Então é isso Lindonas Espero muito Que vocês tenham gostado Como vocês puderam ver Usa praticamente Tipo assim Pouquíssimas coisinhas Muito pouca coisa mesmo Que vocês vão usar E é super fácil De fazer esse DIY Então você pode Customizar o caderno O tamanho que você quiser Do jeito que você quiser E fazer O desenho Como você preferir E usar também O tecido que você preferir Eu fiz assim Como eu falei Porque eu achei Super fashionista E bem moderno Então eu achei Super cool Fazer desse jeito Mas vocês podem Escolher o tecido E a cor E o desenho Que vocês quiserem Do feltro Então é isso Lindonas Me acompanhem no Instagram Como eu falei No início do vídeo Arroba Ursula Pinkuoma Não esquece de clicar Em gostei De compartilhar o vídeo Nas suas redes sociais Amiga Eu vou agradecer demais Se você compartilhar Tipo assim Muito mesmo Comenta aqui embaixo Dizendo que você compartilhou Eu vou mandar um beijo especial Para você No próximo vídeo de vlog Então é isso Lindonas Me acompanhem também No Facebook No Twitter E tudo mais Comenta aqui embaixo Como eu falei Clique em gostei Se inscreve no canal Se você não for inscrita E é isso Passem no blog É pinkuomafashion.com Então vou ficando por aqui Em breve volto Com mais um vídeo De faça você mesma E eu aguardo todas vocês lá Para me assistir novamente Então é isso Super beijo Fica André Até a próxima E bye